Olá amigos do YouTube, gente inscrevam-se no canal, deem aquele likezinho amigo e eu agradeço, deem uma olhadinha na playlist ventiladores do canal com mais de mil vídeos só sobre ventiladores e algum deles pode ser útil para vocês. Gente, ventilador oscilando, mas está com um botãozinho com o pininho aqui para cima, como é que pode? Pode? Pode, pode. Então, vamos lá, vamos lembrar que eu não sou técnico, eu gosto de ventiladores, mas as dúvidas que eu tenho eu pergunto para os técnicos e os técnicos dizem que sim, é normal, sim, por incrível que pareça ele vai oscilar um pouquinho, mas um pouquinho, não é muito assim não, não é assim ficar virando assim não, não é assim não, porque você puxou o pininho, puxou o pininho, a alavanquinha, depende aí do jeito que é a sua oscilação, o seu ventilador, você puxou para travar, certo? O ventilador começa a fazer assim, ó, aí não, gente, aí tem coisa errada, tá? E aí pode estar com problema na caixa de oscilação, pode ser o braço de oscilação, haste de oscilação, né? Agora um pouquinho, gente, é normal sim, ó, assim, um pouquinho, tá? Esses daqui não acontece, não costuma acontecer, por quê? Porque ele não tem potência, geralmente não tem muita potência, né? Para ficar fazendo assim, porque a potência também tem a ver quando tem muita potência, você deixa um tempinho ligado, às vezes fica fazendo assim, né? E às vezes nem precisa de tanta potência, porque às vezes já começa a desgastar a caixa de oscilação e tal, né? Mas ele não vai numa volta completa, é só um pouquinho, assim, ó, vou mostrar, ó, a diferença, vamos ver, vamos ver, ó. Não, ele, fazer isso não, aí realmente está com algum problema no botão de oscilação, no pino de oscilação. Agora um pouquinho assim, ó, enquanto você liga, ele fica um pouquinho, um pouquinho assim, acontece, tá? Acontece principalmente com os mais de maior potência e mais, principalmente na velocidade máxima, né? A velocidade máxima, às vezes vai passando o tempo de uso, é, você liga ele, aí você fala, vou parar para ele parar de oscilar, né? Eu vou travar para ele parar de oscilar, aí ele fica assim, ó, vai um pouquinho para lá, vai um pouquinho para cá, né? E fica assim, tá vendo? E segundo os técnicos, é normal sim, ó, porque você veja, ele está travado, o pininho dele está travado lá atrás, quer ver, ó? Eu vou ligar, ele não vai oscilar, vamos ver? Não oscilou, tá? Mas, algumas vezes ele vai fazer assim sim, ó, mas é esse movimento, tá vendo? Não vai sair totalmente de você o vento, o vento ainda vai estar pegando em você, porque ele vai, ele vem em volta assim, num, num, é, é, num ângulo curto, né? Então você, aí você continua sentindo o vento, agora se ele fizer a volta toda, aí, 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 é complicado, ó, mostrar. Se você puxou o pino de oscilação e ele fizer isso, ó, Aí não pode, aí não pode, vocês entenderam? Se você puxou o pino de oscilação e ele continua, aí, realmente, é um problema na caixa de oscilação, às vezes é a haste ou o braço de oscilação também, tá? Então pode, pode acontecer algum problema aí, e daí ele fica solto, né? E não, é, e não consegue travar, então, acontece sim. Agora, aqui, ó, um pouquinho só, assim, ó, tá? Um pouquinho é normal, né? É normal, é, às vezes você tem um ventilador de 30 centímetros, ou um ventilador que faz pouquinho vento por muitos anos e pega um ventilador potente, aí você fala, ixi, o que que tá acontecendo? Por que que ele não para, né? Por que que ele não para? E tem muito a ver com a potência, tá? Tem muito a ver com a potência também. Esse daqui não tá fazendo, tá? Não tá fazendo ainda, mas com o tempo de uso, tem uma boa chance dele começar. Um pouquinho, um pouquinho assim, né? E vai devagarzinho, vai devagarzinho, né? Mas chega uma hora que ele começa a fazer, fica, faz mais, né? E eu não sei se vai, se as peças vão se ajustando, o que que acontece, né? Isso não, não, não significa menor vida útil, não, tá? Eu tenho um ventilador que faz, que faz bastante, tá? O VF40 ainda tá funcionando, e ele faz, e faz bastante, e tá, tá funcionando bem ainda. Deixa eu pegar ele, gente, deixa eu ver se eu, eu acho que eu tô com ele aqui perto. Dá um segundinho só, gente, deixa eu ver. Deixa eu ver se ele tá aqui perto. Vamos ver se ele tá fazendo ainda. Só porque eu tô falando o que ele faz, aí ele vai resolvendo fazer, né? É assim, né? Você fala que faz, daí ele vai falar, não, não vou me fazer. Mas deixa eu ver, deixa eu ver onde ele tá aqui, gente. Deixa eu ver se eu consigo pegar ele, hein? Ah, tá aqui. Tá, tá aqui. Vamos ver. Aí ele vai resolver não fazer. Tô até vendo, tô até vendo, ele resolvendo fazer, mas... Pera aí, gente. Pronto. É, o senhor VF40. É, VF40. Esse daqui costuma fazer. Vamos ver se vai fazer hoje. Você vai falar, mas é aquele, é aquele. Ainda. Ainda funciona, ainda bem. Pra quem acompanha os vídeos, sabe que eu deixei cair ele no chão, ó. Tá quebrado. Então, mas aí, como ele não rachou totalmente, deu pra colar e ainda dá pra ter um fluxo de ar bom. Aqui é importante o fluxo de ar pra hélice, que a hélice faz o resfriamento do motor. Então, é importante ter o fluxo de ar aqui na capinha. Então, quer dizer, tá quebrado, mas tá... O motor tá se resfriando bem, tá? Então, vamos ver se ele vai... Vai fazer... Ele faz assim, né? Vamos ver se vai fazer ainda. Vamos ver. Então, eu vou ligar pra ver se vai dar pra ver na câmera também, né, ó. Que geralmente ele faz assim. Vamos ver. Aí não, gente. É só um pouquinho. Eu esqueci de puxar. Esqueci de puxar o... O pininho de oscilação. É só um pouquinho. Não é tanto assim também, né? Vamos ver. Você tá de brincadeira. Ele resolveu não fazer. Deixa eu ver se... Se pra cima ele faz. Ó. Olha o tanto de folga que ele tem, ó. Tá vendo? Ó. É bem mais do que esse. Esse daqui tá novinho, né? Então, mas essa folga, ó. É normal. E o pininho tá puxado lá atrás, tá? É normal isso. E vai durar mesmo assim, tá? Agora, por que que ele não tá fazendo, eu não sei. Vamos ver. Eu vou ligar de novo pra ver... Pra ver se ele vai fazer um pouquinho. Lembrando que ele faz isso, ó. Ele vai fazendo assim, ó. Tá? Mas não passa disso. Não faz a volta inteira aí, não. Vamos ver. Ele não tá fazendo, tá? Eu vou até medir a velocidade dele pra ver se continua com 44, 43 km pelo menos. Pra ver se não ficou cansadinho o motor dele. Pera aí, gente. Um segundinho. Deixa eu ver se eu acho aqui o medidor de velocidade. Vamos ver. Mas, olha, eu falei. Só porque eu queria mostrar, ele resolveu não balançar. É incrível, né? Aí, vamos ver. Vamos ver se tá mantendo a velocidade ou se o motor dele ficou cansadinho. Vamos ver. Ele tem que dar, no mínimo, 43 km. No mínimo, hein? Vamos ver. Vamos ver como é que ele vai se comportar. Vamos ver como é que ele vai se comportando. Viver como é que ele vai se comportar. Vamos ver como é que ele vai se comportar. Vamos ver. Acabei não vendo se deu para ver na câmera, eu fiquei olhando só, mas eu fico, deu 45 fácil, fácil, 50, 44, 45, deixa eu ver se a câmera está bem ajustada aqui, vamos ver de novo. Ficou entre 44 e 45 em uma área boa, vocês vejam que as vezes a gente vê ventilador que se você muda um milímetro já perde, ele pega uma área grande aqui, então quer dizer, com velocidade ele está, agora por que ele não está fazendo assim, eu não sei, porque é isso que ele faz, deixa eu ver de novo, não estou entendendo, mas ele faz, é normal, quando eu uso ele, quando eu uso ele, não sei se de repente precisa passar uma meia hora usando, eu nunca reparei nisso, mas o fato é que ele fica assim, ele fica se mexendo, o vento continua pegando em mim, porque não é o suficiente para você não sentir o vento, só se ele fizesse bastante, então ele fica com um pequeno movimento assim, um pequeno movimento e é normal, é normal realmente porque ele tem uma folguinha, aqui tem uma pequena folga, segundo os técnicos isso é normal, todo ventilador tem, eles não são totalmente fixos assim, ela fica totalmente preso, então ele fica com uma pequena folguinha aqui sim, né, vou colocar ele para oscilar, peraí. É, ele simplesmente não está fazendo, mas já fez, já teve várias vezes que fez e ele fica fazendo assim, mas eu não sei se depois de meia hora, uma hora de uso, eu não sei, mas você vê, às vezes eu olho para ele e funciona, ele está assim, ele está assim, é pouquinho, tá, não é muito, não mais faz, é normal, então é normal, essa pequena oscilaçãozinha é normal, mas não grande, grande não, aí realmente pode estar com problema. Então é isso aí amigos, eu espero que o vídeo seja útil, deem aquele likezinho amigo para ajudar o canal, inscrevam-se no canal, depois de inscritos você clica no sininho ao lado de Edu Ventiladores para receber novos vídeos, compartilhe o vídeo nas redes sociais e eu agradeço. Deem uma olhadinha na playlist Ventiladores do canal com mais de mil vídeos só sobre ventiladores e algum deles pode ser útil para vocês. É isso aí amigos e até mais!